Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele e meus amigos E aí manos, hoje, Alanios, canônico ou não? Ô rapaz, olha só, Alanios já jogou aquela dicasinha, aquele osso Alanios canônico ou não hoje aqui comigo, porque nós temos que comentar sobre o final do trailer ali Que eles mostraram, né, o launch trailer do Mortal Kombat Aftermath Onde temos um embate que vai rolar entre Shang Tsung e Liu Kang Sim, vai rolar um embate entre os dois, a gente vai comentar o porquê que a gente está falando sobre isso, entendeu ainda E comentar com base em um rumor que a gente viu lá no Reddit, tem um tempinho já O que pode acontecer a partir daí, meus amigos E também sobre a possibilidade de uma nova história aí que a gente... é... Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente O Alanios está ali novamente de olho em vocês, porque se não rolar sininho, like, inscrição e seguir na plataforma roxa O embate não será entre Liu Kang e Alanios, será entre Alanios e vocês E ó, arrancar a alma é canônico Tem essa não, arrancou a alma, acabou minha gente Vocês vão ficar cinzas para o resto da vida Então é isso aí, acesse o link no comentário fixado, porque este final de semana teremos maratona do modo história do Mortal Kombat aí para vocês Com Mortal Kombat 9, 10 e depois 11, não no mesmo dia, tá? Em dias diferentes, porque senão a gente não aguenta Então segue a gente lá para vocês se prepararem com a gente para o Aftermath Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar sobre esse negócio aqui A gente viu, cara, vamos dar uma recapituladinha leve aqui nesse final que mostrou ali Vemos que o Liu Kang, que estava possivelmente alheio a tudo que estava acontecendo Por motivos que a gente já explicou no nosso último vídeo aí Dos detalhes minuciosos que a gente pôde perceber no trailer de lançamento ali, né? Para ter o Liu Kang espectro, o Liu Kang do passado aparecendo e tudo mais E no final ali, quando o Shinsung fica lindo para todo mundo, entendeu? Usa coroa, o Alanios está aí para poder provar para vocês isso Porque, olha só, ele já usou a coroa lá Já gravou essa parte do negócio para vocês Ele não queria que mostrassem, mas ele continua jovem Mas aí o que acontece, meus amigos? O Shinsung, a gente pode ver que ele tem uma pequena diferença na coroa dele Com relação àquela energia verde que nós comentamos no último vídeo também Porque ele foi capaz de absorver as almas que estavam ali ao redor daquela coroa A gente sabia que elas eram energizadas por isso aí Até porque eles estavam na ilha do Shinsung lá Dentro de um pequeno turbilhão de almas que a gente viu E ele foi capaz de absorver esses poderes e ficar mais poderoso até mesmo do que o Fujin utilizando essa coroa Por quê? A gente começou a pensar sobre isso A gente acredita que não foi simplesmente uma absorção de almas aí que o Shinsung fez, entendeu? Vocês lembram que no trailer do Aftermath, o primeiro, ele fala que ele esteve no ninho da crônica Sabe os segredos dela, entende o que ela quer e tudo mais Aí ele dá até aquela zoada no Raiden falando Então, e você sabe? E o que a gente começou a pensar a respeito disso, cara É que o Shinsung, pra ele poder ter ficado tão poderoso ou alguma coisa do gênero Ele sabe de coisas ou formas de utilizar aquela coroa ali Que só a crônica saberia e agora ele tá utilizando pro proveito próprio, né, Alainius? Exatamente Na verdade, a gente vê ele ali todo pimposo, né? Mexendo na ampulheta E a gente percebe que ele tá fazendo isso lá no quartinho da crônica A gente não sabe, na verdade, qual é a real intenção dele Porque ele, por ser um cara ligeiro Eu acho difícil que ele vai querer fazer alguma coisa que Tipo, criar uma realidade muito diferente da que existia Ele deve perceber que das N possibilidades que tem ali Algumas, mesmo que ele crie de forma que favoreça ele Ele vai se ferrar no final Sim Então ele deve ter muito claro qual é a visão do que ele tá fazendo ali e o porquê Agora, na hora que a gente vê, né, o Lilgan entrando A gente não sabe ainda qual é a real intenção do Shinsung Se realmente ele tá ali resetando o tempo com toda maldade e tal Não sei o que Ou se ele simplesmente quer desfazer todas as besteiras ali e tal E quer resetar a partir do Mortal Kombat que ele perdeu pra tentar ganhar de novo Pra ele retornar nesse momento aí Mas de forma que ele seja o Todo-Poderoso Porque com certeza ele não vai voltar pra um período do tempo E deixá-lo com aquele mesmo nível de antigamente Ele vai querer voltar pra poder reinar E aí que a gente parte pra esses rumores que a gente viu no Reddit Não tem tanto tempo assim Foi bem antes, inclusive, desse trailer de lançamento sair A gente tava até esperando poder fazer esse vídeo pra vocês Porque o que que acontece? O que que diz nesse rumor? Agora é o momento que eu digo, cara É rumor, é especulação Não tem nada confirmado, entendeu? Então, levem isso aqui apenas como um boato, entendeu? A gente vai teorizar em cima disso também Nesse rumor que a gente viu lá no Reddit Eles falam o seguinte No final da história Nós iremos de fato escolher pra poder jogar com Shinsung ou Liu Kang Tal qual acontece no Injustice 2 Como a gente comentou A gente pode escolher jogar com o Super-Homem Ou jogar com o Batman Pra poder enfrentar o Brainiac E tem finais diferentes aí acontecendo Com base nessa escolha Nós teremos o final O final feliz Que seria o do Liu Kang E o final que seria o do Shinsung Que ele se torna, digamos O Senhor do Tempo Uma coisa do tipo que menciona lá Só que aí, cara Uma outra coisa interessante Que eles citam aí E agora pode ser um spoiler muito grande, tá? Se você não quer saber O que a gente vai falar aqui agora Pausa o vídeo E depois volta aqui Pra poder confirmar Se isso que a gente tá falando De fato aconteceu ou não Apesar de ser especulação Se for real É um spoiler muito grande Então, vamos lá Já fiquem avisados Diz que Depois que acontece isso Né, Alanios Nenhum desses dois finais É canônico Porque tem um terceiro Aí Que a gente viria a descobrir Em um novo modo história Que eles iriam lançar No caso Ano que vem Seria um Aftermath 2 Assim que eles chamaram Mas se tiver realmente Provavelmente vai ter um outro nome Eu acredito Onde O final canônico Apareceria Dagon e Havik O que eles citam é que Haveria uma continuidade na história Onde seria incluído Dagon, Havik e Konishi Então O ponto é que Há a possibilidade de escolha Né Então Aquele deve ser o momento Onde você escolhe Qual é o rumo que você quer Mas nenhum dos dois é canônico E aí Não seria canônico Porque A continuação Da história Ainda tá por vir A gente Quando zera o Mortal Kombat 11 A primeira vez O que que a gente tem ali A gente tem Três possibilidades de final Todo mundo achava Que o final Verdadeiro Era o final feliz Onde o Liu Kang Vencia a crônica Nos dois rounds ali A Kitana aparecia E tal E aí beleza Final feliz ali Liu Kang e Kitana Adão e Eva Resetando o mundo Mas O destino do Liu Kang É o destino De ser um Forever Alone Não tem Kitana No final dele O final dele é com o Raiden Que é realmente O Batman que faltava nele Ele é o Robin Então Então A partir daí A gente entende o que Que o final verdadeiro Era aquele onde você Perdia um round Pra crônica Todo mundo ali Foi de brado né Mas Agora a gente sabe Qual é realmente Aquilo que aconteceu Pode ser que Isso se repita Porque Há a ideia De que Tá pra vir Um próximo Kombat Pack E aí ele Traria novos personagens E assim como eles fizeram Adicionando os personagens Do último Kombat Pack Na história Eles também Adicionariam Os personagens Do próximo Kombat Pack Na continuação Da história também Exatamente cara E a gente tem visto aí Em alguns rumores Citando muito Principalmente O Havik Que ele pode aparecer no game E é um personagem Que muita gente gosta Inclusive a gente Entendeu Principalmente após a HQ Do Mortal Kombat X Que ele mostrou Como ele é cruel Como ele é perverso Tem uns planos sombrios E tudo mais Conseguiu manipular Muita gente assim Então é um personagem De peso É um personagem de respeito Que merece o seu espaço Dentro da franquia Então cara Eles falaram que Esses dois finais aí Nenhum deles será canônico E a gente vai ter Um final surpreso Numa nova história Que seria o Aftermath 2 Com Dagon e Havik Juntos ali Tramando alguma coisa Contra os nossos heróis ali E o resto da galera também Shinsung Esse povo ali Porque não devem estar Nem ir para esse povo também Porque eles são Um bandido de filha da fruta Entendeu Vai ser bem interessante Ver como isso vai desenrolar Caso isso de fato aconteça Entendeu E o que esses dois Estão tramando Alannius Então a gente só pode esperar Para ver o que vai vir aí Nas próximas atualizações do jogo Se realmente vai ter uma continuidade De adição de personagens Se começar a vir Havik Conchi Aí a gente já vai começar Torcendo eles Então pode ser que seja verdade Pois é meus amigos Nós teremos que esperar Aí mesmo Poder ver o que vai acontecer E ah A gente esqueceu de comentar Um detalhe muito importante Também nesse rumor Que a gente viu Relacionado ao Dagon E o Havik Que parece Caso isso seja real mesmo Eles devem pegar a coroa da crônica E formar um universo Para os seus próprios propósitos ali Um universo Que de acordo com esse textinho Que a gente viu Terá os Elder Gods Eles não estarão mortos Que tipo E que eles iriam se refugiar No Nexus Que é um termo aí Que nós já ouvimos muito Nos Mortal Kombat 3D Então cara Olha só a forma Como esse negócio Pode se desdobrar Alanius Exatamente E nesse rumor A pessoa ainda alega Que tem uma foto Disso daí e tal Lógico que ele não publica a foto E que bom que ele não publicou Porque isso daí Ia ser muito triste Porque é mais legal Trabalhar a ideia Como rumor Do que tomar um spoiler Desse na fuça Então a gente Fica especulando Fica na ansiedade E aí fica contente Por saber que pode sim Ter muito mais coisas aí Dentro do Mortal Kombat Vai ser uma surpresa Muito grande Para muita gente Então se você viu O vídeo até aqui Você já vai ter Essa pulguinha atrás da orelha Para o ano que vem E só nos resta Esperar aí Alanius Agora a gente passa A palavra para você Querido espectador Que está assistindo Agora poder comentar Aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso Meus amigos Vocês acham Que isso vai acontecer De fato Nenhum desses finais Vão ser canônicos Do Shang Tsung Do Liu Kang A gente vai ter Havik Daegon Aparecendo Quan Chi também Aparecendo aí A gente já comentou Sobre isso no vídeo passado E ele é mencionado Nesse rumor aqui também A gente vai adorar A opinião de cada um de vocês E não se esqueça De deixar o seu like Embaixo aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a adicação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você deram uma olhada Para o piso esquerdo E direita De cada um de vocês Até mais E... Fumos!